Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. E eu junto com as badaladas, solta aí o tubarão pra agitar essa mulher. Vai descendo até o chão, e pina esse rabo então. E joga em cima do paredão, mostra que cê é pressão. Eu disse vai, vai descendo até o chão, e pina esse rabo então. Joga em cima do paredão, mostra que cê é pressão. Isso é o barão, pra bater no paredão, pra bater no paredão, tá ligado né? Tá ligado né? Hoje é dia de revoada, cerveja nevada. Paredão no talo, piscininha, carne assada. Em pleno carnaval e eu junto com as badaladas, solta aí o tubarão pra agitar essa mulher. Vai descendo até o chão, e pina esse rabo então. E joga em cima do paredão, mostra que cê é pressão. Eu disse vai, vai descendo até o chão, e pina esse rabo então. Joga em cima do paredão, mostra que cê é pressão. Isso é o barão, pra bater no paredão, pra bater no paredão, tá ligado né? Tá ligado né? Chegou o tubarão bebê, o predado dos paredões. Sub-0, cê é pressão. Bota no paredão aí, papai atuado, tô pendado. Tá ligado né? Assim ok, que morena é? Essa que tá causando na festa. Balançando a potanca, sarrando na peça. Do jeito que nós gosta, hoje eu tô galudão. Pronto aqui na pise, pra tomar pirocadão. Deixa a bebeca no pico da pressa, vai. Deixa o galudão, deixa o galudão, deixa o galudão. Tuma piroca, pirocadão, toma piroca, pirocadão. Deixa o galudão, toma piroca, pirocadão. Chico, balão bebê, toma piroca, pirocadão. Deixa o galudão. Chico, o barão bebê, o predado dos paredões. Que morena é? Essa que tá causando na festa. Balançando a potanca, sarrando na peça. Do jeito que nós gosta, hoje eu tô galudão. Pronto aqui na pise, pra tomar pirocadão. Deixa a bebeca no pico da pressa, vai. Deixa o galudão. Deixa eu estar lutando Tuma piroca pirocuda Tuma piroca pirocada Tuma piroca pirocada Deixa eu chegar lutando Tuma piroca pirocada Tuma pirocada Deixa eu estar lutando Sub-zero cilence É potência Chegou Tubarão, o predado dos paredões Subsele o CDS, ele pode deixar Isso é perigo de carnaval, o tubarão vai bater no paredão Assim ó, verão e carnaval é a melhor combinação Eu chamo as mina, chamo os brother pra fazer a curtição Pare, pare e dão no talo, com isque na mesa Chama essas novinha pra entrar na brincadeira Bota a mãozinha no chão, balanfa, lança a rabita Chama essas novinha pra entrar na brincadeira Bota a mãozinha no chão, balanfa, lança a rabita Bota a mãozinha no chão, balanfa, lança a rabita Bota a mãozinha no chão, alança a rabita Chama essas novinha pra entrar na brincadeira Assim ó, verão e carnaval é a melhor combinação Eu chamo as mina, chamo os brother pra fazer a curtição Parei, parei, dão no talo, whisky na mesa Chama essas novinha pra entrar na brincadeira Bota a mãozinha no chão, alança a rabita Bota a mãozinha no chão, alança a rabita Chama essas novinha pra entrar na brincadeira Bota a mãozinha no chão, alança a rabita Bota a mãozinha no chão, alança a rabita Bota a mãozinha no chão, alança a rabita Chama essas novinha pra entrar na brincadeira Em nome de pica, produções, explodiu é A louca reta do look, gol pro tanto, sandeiro, pressão E um trovão azul, vamos juntem, divulga a nós Chegou um tubarão, predador dos paredões Chega de maldade, me chamou no whatsapp Falou várias besteirinhas, disse que me quer mais tarde Eu sei o que ela quer, então toma toda Baixa, baixa, apaixonada, pegada do tubarão Bota aí bebê, já tô com a marquinha covarde Te esperando no atê, já querendo a sacanagem Com o shortinho de dormir, que eu sei que te deixa galuto Proda no sigilo, que hoje vai rolar tudo Tubarão, tubarão, pra largar a praia Pra dormir no meu cachorro Tubarão, tubarão Isso é o tubarão Pra bater no paredão, pra bater no paredão Mais um sucesso, hein? Mais um sucesso, hein? Chega de maldade, me chamou no whatsapp Falou várias besteirinhas, disse que me quer mais tarde Eu sei o que ela quer, então toma toda Baixa, baixa, apaixonada, pegada do tubarão Bota aí bebê, já tô com a marquinha covarde Te esperando no atê, já querendo a sacanagem Com o shortinho de dormir, que eu sei que te deixa galuto Bota no sigilo, que hoje vai rolar tudo Tubarão, tubarão, pra largar a praia Chegou, tubarão, bebê O predado dos paredões Sub-sério, sub-sério Eu sou eu, perigo de carnaval do tubarão Pra bater em tudo que é paredão, hein papai Aumento o volume do sessenta e dois Inconsequentemente, ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não tô de brincadeira Você é que leva a roubar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira E você é que leva a roubar Eu sou eu, perigo de carnaval do tubarão Você está aqui, meu marco Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira E você é que leva a roubar Eu sou eu, perigo de carnaval do tubarão Você é que leva a roubar Isso é um tubarão Pra bater no paredão, pra bater no paredão Tá ligado, né? Tá ligado, né? Inconsequentemente Ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela Só pensando besteira Maria, Mariazinha Eu não tô de brincadeira Só que leva a roubar Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta no seu dano De quatro na roda do vai Você está ligado na roda do vai Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta no seu dano Sub-zero CB Você está ligado na roda do vai Deu pressão e o outro vão assustar Vamo juntem Divulga nóis Chegou o tubarão O predador dos paredões Sub-zero CB E esse é o IP de canabá do tubarão Vai bater em tudo que é paredão aí papai Tá ligado, né? Assim, ó E elas se envolvem com nós Porque nós está no momento Nós somos cara da boca Que pega e joga dentro Vem pra cama Vem mulher Vem curtir que a vida é curta Elas querem sentar pra nós O terror do Kama Sutra Nós é o terror do Kama Sutra É o terror do Kama Sutra A papai e eu no nato Que abra a cama dessas putas Com isso, amiga, me desculpa Meada, eu pequeno Medio por lá dentro da junta Eu, me fiz de lado por um tempo Eu, tô te assumindo o bom momento Nós, nós aos caras Sub-zero CB E potência Eu, 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 eu Chegou o tubarão O predado dos paredões Versão brasileira Herbert Richards Astronauta é canalhão Tá pra mão de pegar nas pistas Ei! Eu, 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 eu Eu, 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 eu oo Subzero Civis é a potência Astronauta é cadalhão, lá pra mão te pegar nas pistas Não tem vista, rolando na grana certa Curador, faz só Subzero Civis é a potência Subzero Civis é a potência DJ Astronauta, mais ruim que de pirona e gota Astronauta é canalhão, lá pra mão te pegar nas pistas Eu quero estar, tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero Astronauta é cadalhão, lá pra mão te pegar nas pistas Gente, Astronauta, mais ruim que de pirona e gota Um, 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 um Uh, 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 uh Ooh, uh, uh, uh 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 Questionnaire No room beside me I'm not looking for romance Say I'll be here on the air That's the way you understand All I want All I want All I want Cause I don't need Astronauta é canalhão, tá brabão de pegada Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota